Vamos lá, porque depois da cadeirada, Datena e Pablo Marçal voltaram a se encontrar em um novo debate que aconteceu hoje na RedeTV. E a notícia que impacta a gente é essa, né? A RedeTV decide parafusar no chão cadeiras de debate. Visto o ocorrido, Marçal até comentou sobre isso no debate. O Datena não é homem e aqui eu retifico, ele... retifico não, ratifico, ele não é, ele é um agressor. E as cadeiras aqui foram parafusadas no chão, porque ele teve comportamento análogo a um orangutã, uma tentativa de homicídio contra mim. E eu quero agradecer todos os candidatos aqui que não foram solidários. Olha, eu vou evitar colocar muitas imagens de debate aqui por conta de direitos autorais. Vou até abrir uma sessão aqui, alguém gravou do celular o Datena dizendo que quem levou a cadeirada foi ele. Eu cruzava de uma forma fio, isso é pior a cadeirada, o cidadão pode receber. Carnalha, absurda, a cadeirada que levou foi eu. Agora... Oh, não, não, não. Tá falando em sentido figurado agora, Datena. Fui eu que sofri, que levei a cadeirada. Não. Olha, ele até diz que juristas, alguns juristas, estão do lado do Datena, alegando que ele agiu por legítima defesa. Olha, cara, ele tá lascado, na verdade, nessa questão aí jurídica. Do processo ele vai perder. Porque, sabe, quando você tem a razão, você comete algo e perde a razão, tá? Ali na briga dos dois. Porque ele tá fazendo aí a justiça com as próprias mãos. Porque não é porque alguém vai me xingar verbalmente, me perturbar, tirar o juízo, que eu vou lá e vou matar o cara. Vou agredir. Porque uma cadeirada, tava vendo aqui que pesa mais de 5 quilos, aquela cadeira, pode matar. E se deu na cabeça, né, poderia ter matado ali o Pablo Massal, que se defendeu com braços, mas teve aí algumas sequelas ou ferimentos, digamos assim, que o salvou de um problema maior. E Datena, olha só o que ele disse ainda. Ele disse que não bate em covarde duas vezes. Então, Datena é explosivo. E se acontecer a mesma coisa como aconteceu, acredito que hoje ele se segurou, a cadeira tava parafusada, mas, pelo que a gente entende de Datena, ele é isso. Aí depois vai se arrepender de novo. É a única maneira de lidar com a situação, porque é todo descontrolado. Inclusive, a Marina Helena sugeriu que Datena se retirasse do pleito, resistisse da candidatura porque não tem condição emocional. Eu concordo com isso. Imagina o cara no poder com todos os problemas de São Paulo, não conseguindo resolver, porque ele não deve entender nada de política, não sei porque ele tá lá, tá de gaiato. O eterno pré-candidato, enfim, virou candidato. Mas Deus que livre São Paulo de um cara desse, como o Datena. Tá bem que não vai chegar, né? Tá figurando lá, alguma coisa quer, tá propondo, porque ganhar sabe que não vai. Mas é um cara totalmente despreparado. E ali teve um bate-boca sério também, entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Inclusive, eles foram ali ameaçados de serem cortados do debate, suspensos do bloco, por não obedecer ali as regras. Os dois debatendo ali, no momento do Pablo Marçal, inclusive, alteraram a voz. Aí virou, não vou colocar, repito, contra direitos autorais, mas vamos lá. Aos gritos, candidatos do PSDB e PRTB trocaram acusações. A apresentadora precisou intervir. A Amanda Klein, ela que foi, que conduziu o debate, acredita? A esquerdista, lulista, pois é. Inclusive, teve uma hora um debate que o Marçal ia perguntar para o Boulos. Aí chegou o Marçal assim, Boulis. Aí a Amanda, sem piadice, sem apelido, não sei o que, vamos respeitar. Aí o Marçal foi, não, mas calma aí. Boulis tem que respeitar a linguagem neutra, é uma coisa que ele defende, não é mesmo? Então, só uma coisa curiosa. Mas aí essa brigalhada toda aí de Nunes com Marçal, só para você entender, eu vou ler. A briga começou logo no início do evento, quando Marçal acusou o atual prefeito da cidade de agressão contra a mulher e o chamou de tchutchuca do PCC. Nunes, então, pediu o direito de resposta, concedido mais tarde pela produção do programa, e disse Ele saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele, disse Nunes a Marçal. A forma como ele vem colocando e tratando as pessoas é a fórmula da malandragem de cadeia. Nunes dizendo isso para Marçal, gente. Ele manda mensagem para as pessoas, como mandou para mim, se solidarizando. A mesma estratégia que fez com aqueles aposentados e pessoas humildes, de mandar e-mail querendo ganhar a confiança da pessoa. A pessoa cessava, levava a abertura das suas contas correntes para subtrair os recursos. E aí veio a réplica do Marçal, que disse o seguinte Eu nunca toquei em nada de ninguém. E se ficar comprovado, manda a lista dos piques que eu vou pagar. Mas agora vocês estão tocando numa história em que meu passado foi ressignificado. O Duda Atena não. Ele teve que fazer um reboleixo sobre o assédio sexual. Ricardo Nunes já foi preso. Bolo já foi preso três vezes. Nesse momento, Nunes sobe o tom de voz e responde ao adversário, mesmo com o microfone desligado. E Marçal começa a gritar Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar na merenda das crianças. Nunes grita algo de volta, mas não é possível ouvir de forma clara. Você usou sua esposa para receber dinheiro de creche, continua Pablo Marçal. Inclusive teve uma hora que ele até falou, acho que foi posteriormente, A mulher de alguém, de algum dos candidatos, disse que é casada com um bandido. Depois, o sangue esquentou, em outra réplica, o trep, foi do Ricardo Nunes mesmo. Ou seja, que confusão. A jornalista mediadora do debate, Amanda Klein, interveio e advertiu os candidatos. É, gente, a coisa está pegando fogo nesse debate eleitoral, nessa campanha política em São Paulo. Claro, a gente acompanha. Mas eu queria mudar agora um pouco de assunto. Sabe, porque vazou na semana passada uma conversa do Lula com algum assessor ali, no próprio canal dele. Acho que deixou ligado aí a conexão. Alguém lá que chamou o Lula. Aproveitar que você está bem-humorado. E o Lula lá, eu estou é fudido. E pediu para um tal Dizé organizar as folhas dele lá. Acompanha que eu quero fazer um breve comentário sobre isso. Aproveitar que o seu cabelo é um morado. Aproveitar que o seu cabelo é um morado. Olha o seu mexinho aqui. Eu, na verdade, eu estou é fudido. Ô, Zé. Pois é. Organiza esse material aqui para mim. Ele só fica próximo da mesa. Você só uma foto, tá bom, né? Não vai aparecer, não. Você pode ficar mais chato. É isso, eu quero permitir. Organiza isso aqui tudo, assim. Coloca em ordem. Bom, eu não sei de fato por que o Lula está fudido. Eu sei que ele está com o Brasil, né? Ele está fazendo isso com o brasileiro. Com o pobre, principalmente. De repente, ali na questão das folhas, ele quer tudo organizadinho. Aí você já percebe que ele gosta de mandar, né? Mandar tudo direitinho. Mas o que me chama a atenção é esse cara que estava ali, aproveitar que o senhor está bem-humorado, tipo, para falar com vocês, isso já revela para a gente que o Lula não é um cara fácil. Ele já é meio perturbado, meio nervoso ao vivo, na frente das câmeras. Não se segura, fala besteira, ofende, quer reagir. Imagine por trás das câmeras, como esse cara deve tratar os assessores, os familiares, as pessoas ali em torno. Silvio Almeida, por exemplo. Um cara legalzinho, fuducado na televisão, sou ministro dos direitos humanos, mas nos bastidores, viu o que deu? O Lula não é esse Lulinha que você vê na televisão, não. Meus amigos e minhas amigas. Não, não, isso aí é um teatro, é uma farsa, é um personagem do político bonzinho, o que ele não é. Bom, deixa a sua opinião aí no vídeo, se você gostou deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Johnson e até o próximo vídeo. Valeu!